Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado, onde eu trago as principais notícias de mercado financeiro, dólar, bolsa e tudo que pode mexer com o seu bolso. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em entrevista à TV Ponta Negra, do Rio Grande do Norte, que existe a possibilidade dele demitir o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna. Depois ele tentou recuar e disse que qualquer membro do governo pode ser demitido, mas fato é que o presidente disparou contra a estatal, dizendo que ele não pode contar com a Petrobras para nada e que os diretores da empresa pensam somente neles próprios. Bolsonaro disse ainda que por ele a Petrobras seria privatizada hoje, mas ele se esquece que se a Petrobras for privatizada, o governo não vai mais poder demitir o presidente da companhia. Silvio Luna tem mandato até 2023, mas o governo federal tem maioria no conselho da empresa para tomar uma decisão antes disso. A pressão em cima da Petrobras está cada vez maior. Depois da companhia anunciar os reajustes na gasolina e no diesel na semana passada, o petróleo desabou no mercado internacional, cotado a US$ 98 o barril. Nesse cenário, a defasagem de preços da Petrobras com o mercado internacional está zerada, fato que pressiona a companhia a diminuir o preço da gasolina. Hoje as ações da companhia caíram 1% na Bolsa de Valores, pressionadas pelo petróleo mais barato e também pelas falas do presidente. No ano, elas sobem 8%. Outras notícias do mercado financeiro você confere no Radar Econômico. Eu volto amanhã com mais um Veja Mercado pra você. Até lá!